O Rio Negro alcançou hoje a marca de 13 metros e 59 centímetros. É a seca, a maior, né, da história de Manaus. Os dados foram confirmados pelo Porto de Manaus, que monitora o ritmo da subida e da descida das águas. Nem mesmo a chuva dos últimos dias evitou que registrássemos a maior seca já registrada na história, em 126 anos de medição pelo Porto de Manaus. Hoje, o Rio Negro atingiu a cota de 13,59 metros. Entre o sábado e essa segunda-feira, o Rio Negro desceu em um ritmo acelerado, baixando 32 centímetros, assustando até mesmo quem trabalha por aqui há mais de duas décadas. Em 2023, o Rio desceu muito mais. Ficou mais sacrificoso para nós aqui, a mão de obra que a gente tem, né? Não só para nós, como para os ribeirinhos, os pessoal dos barcos, que chegam. Aí é um sacrifício para chegar até o Porto de Manaus para estar nessas condições, né? O Rio Negro chegou nesta segunda-feira a marca de 13,59 metros, o que faz da seca de 2023 a maior seca da história de Manaus, superando a marca do ano de 2010, quando o Rio Negro chegou a marcar 13,63 metros. O recorde marcado hoje acontece oito dias antes da marca registrada no ano de 2010, quando o recorde da vazante foi marcado no dia 24 de outubro. A marca histórica foi confirmada hoje, antes das seis da manhã, pelo funcionário do Porto de Manaus, responsável pelas medições do Rio. Foi superada no dia de hoje, né? Nós tivemos com nossos profissionais que fazem a medição do Rio no sábado aqui, sábado vazou 13, no domingo vazou 9, de domingo para hoje vazou 10, superando, assim, a cheia histórica de 2010, que foi 13,63. Além da mais severa estiagem que já houve registrada, né? Com o Rio nesse nível, 38 municípios estão completamente isolados. A água em muitos pontos sumiu, o que dificulta o acesso à nossa capital. Está precária, encalhou três vezes, nem viemos para cá. Está ruim mesmo a situação, encalhou, nós demos um susto que encalhou, porque não sabe, né? O nível está muito baixo mesmo. A situação está muito ruim. Chegar do município de Coari até aqui foi quase impossível para a dona Marineide. A gente chega às 5 horas da manhã, o rio cheio, e hoje a gente chegou às 8 horas. Até a manhã de hoje, 50 municípios estão em situação de emergência, 10 estão em alerta e 2 em normalidade. As informações constam no boletim da estiagem divulgado pela Defesa Civil Estadual. Até agora, a seca já afeta 451 mil pessoas. Toda essa situação tem prejudicado diretamente a nossa economia. Quem tirava do porto o seu sustento, por exemplo, agora amarga prejuízos. Fica cada vez mais difícil, né? Porque daqui que a gente tira, a gente acorda 4 horas para vir para cá, e aí fica muito difícil para nós. Todos os anos, a seca do Rio Negro vai até o fim do mês de outubro, já que sempre iniciamos o mês de novembro com chuvas e com a chegada do inverno. Historicamente, o rio, ele vaza o mês de outubro inteiro. Por exemplo, se nós analisarmos o que aconteceu em 2010, ele parou de vazar exatamente dia 24. Dia 24, a última cota foi, exatamente dia 24, foi 6, ele vazou 6 centímetros. E no dia 25, no outro dia, ele já começou a subir. E ele começou a sua subida e começou o seu curso normal. Esperamos também que seja assim, que o rio, ele chegue na sua cota máxima e que imediatamente ele não fique somente parado, mas que ele volte a subir para que tudo volte ao normal. E é com esperança na chegada do inverno que o nosso povo espera que possamos sair dessa estiagem severa que trouxe tantos prejuízos a todos nós, fazendo o nosso povo, que é caboclo, é ribeirinho, voltar a sonhar e sorrir com a subida dos nossos rios.